Eu vou entrar aqui na inspeção, galera, tá, deixa eu entrar aqui na inspeção, eu liberei esse mapa aqui, tá, é, eu quero editar com esse, eu posso expostar de óleo, diminuir a velocidade, e o barril explosivo, mano, e tem o mineiro também. Tá, então, vou colocar a Karma aqui, e ele aqui, galera, será que assim funciona? 1600, ó, assim eu acho que funciona, hein, vamos lá, é, lembrei de 2014, que enviava música pelo Bluetooth, hoje eu tô assistindo o live do Dark, que mundo louco, né, valeu, é, enviava as músicas pelo Bluetooth, e foi infravermelho, nada aí, ó. Hoje a coisa tá bem diferente, o celularzão aí já fortalece, opa, não explodiu não? Tomar cuidado ali, ó, que o barril vai explodir. Caramba, matou, cara, não deu tempo de curar, velho, eu ia usar a habilidade da Karma ali logo? Caramba, ferrou, hein, galera? Caramba, agora, agora a coisa ficou complicada aqui, viu? Era pra eu ter utilizado ela logo ali, cara, mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue estar passando, tá? Caramba, hein, velho, responsabilidade aí, tá, da Karma, que até enche de novo, né? Que a gente passa, sim. Mas ali o Mosqueira, pra eu ter utilizado, eu vi que ele ficou com um tiquinho de vida, eu falei, eu acho que ele consegue resistir a explosão com aquele tiquinho de vida, mas não, tá, era pra ser utilizado a habilidade da Karma ali, ó. Tá, vamos utilizar mais uma vez? Inclusive, esse aqui é o que a gente consegue estar passando, tá? Só não pode focar na Karma lá, enquanto tá só no John Connor ali, ó, é boas. Ele vai perdendo a vida, vai tirando a vida dos zumbis, e a Karma vai restaurando ali, né, ó, tá? Ó lá, ó lá, ó lá, focou na Karma agora, ó, parece que tirou, não foi o suficiente. Ó lá, Karma, enche a vida dele aí de novo, ó, passou, 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 galera. Passamos aí de uma forma eficiente ainda, né? Beleza? Deixa eu sair daqui? O filme marcou uma, não, é, entendeu? Marcou mesmo, né? Ele gostou pra caramba, rapaz, tô falando pra você. Agora vamos para o próximo, deixa eu ver se eu consigo estar passando mais uma, tá? Chegou do mapa? Posso até fazer um corte aí. Agora, é, reduz a velocidade de ataque, né? E o 700, e o Z15, qual que é o zumbi que aparece? Usa o dano de armas brancas em 40%, tá? Mano, eu vou tentar estar utilizando aqui a Karma de novo, tá? Tentar estar utilizando a Karma de novo. Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui com ela, ó. Não sabia que a Karma usa arma, nunca usei ela nas pessoas, sério, mano? Ela tem uma arma na mão, pô. É MP5, eu acho, aquilo ali, não é? Cara, que tem como colar o pato no iPhone, não? Cara, e pior que é logo os colossos ali, ó. Por isso que falou que tem menos dano na arma branca, tá? Nosso logo vários colossos ali, ó. Eu não vou usar a habilidade da Karma agora. Aí, agora vai. Beleza. Aí já enche a vida dele todinha, né? Beleza. Olha aí, ó. Vai vir mais uma horda, cara? Pelo menos eles não estão enchendo a vida, né? Tem uma horda. Nossa, olha o tanto de colossos. Se focar só no John Connor aqui, ó. Tá tranquilo, tá? E a Karma vai lá, pá. Pera. E os outros ali atrás, ali, só dando suporte, ó. Lançando a torreta de novo? Já era. Caralho. Envoluí a torreta também? Olha lá. Olha a cara da bonitinha ali, mano. Tá no mó vi, tô na mó vibe lá, ó. Acabou? Não, acabou não. Tem mais um. Agora tem até o bombástico ali, ó. E ele veio bem pra trás. Ele falou, vocês estão muito longe. Eu tô muito lá na frente. Os zumbis, eles não estão te acertando onde eu tô lá. Então deixa eu vir um pouquinho mais pra trás aqui. Vocês têm que ter... Vocês têm que tomar dano também. Como assim vocês não estão recebendo dano? Né, galera? Você viu? Que ele deu um passinho pra trás. Pô, vocês estão muito longe. Pera aí. Como vocês... Como ousa não receber dano, assim? Eu sou bombástico agora. Agora a gente passa. Pode deixar a torreta... Perfeito. Muito bom. Essa última aqui foi pra fechar com chave de ouro, né, galera? É, pois tu tá jogando a last day numa caverna, né? Eu não foco muito no aceitamento. Nem a bancada de melhorias do drone não montei. Que cura desprezível é essa da karma aí, hein, Dark? Pois o drone na central. Isso, tem que aproveitar tudo isso, tá? Será que a gente passa mais uma? Aproveitar o rolezinho aqui, né, galera? Ó lá, a ração, ó. Ó. 10 ações, que é pra... Tante coisa. Rapaz, eu acho que aqui a gente não passa não, viu? Cara, eu vou utilizar a karma de novo. A karma tá dando sorte aí, que ela tá enchendo a vida. Quando eles tão quase morrendo, ela vai lá e enche a vida. O Zequinha, o dano dele vai ser maior ali com o disparo poderoso. Mas vamos tentar com a karma de novo, que tá dando certo. No iPhone, só se você tiver 2 pra colar pasta, né? Entre aspas. E não entendi errado. E rápido demais. Vamos ver agora. A karma, ela ficou aqui na parte de baixo. Ele tá lá coleçando os itens, né? A karma, quanto mais você evolui ela... Mas ela vai carregando isso aqui rápido, né? E ela vai enchendo mais a vida aí dos aliados, né, cara? Ó, deixa eu já usar aqui a habilidade dela. Porque como demora pra carregar... Olha lá. Vai vir um bot, né? Vai vir um subbot. Vai vir um subbot. Vai vir o ícone ali do mineiro? Não foi impressão. Acho que ele vai vir agora, né? Já tá utilizando isso aqui. Caramba, tirou bastante dano ali dele, cara. Tudo isso aí. Vai aí, o mineiro, ó. Eita, noite. Caramba, ele focou logo lá no carinha lá atrás, velho. Ih, mano. Focou logo nele, cara. Não tivesse focado ali. Não, não, não. Caramba. A karma não vai dar tempo da karma salvar ele, ó. Agora vai focar na karma. Quer ver? Complicado, tá? Utilizei a habilidade. Cara, passou muitos subbots em cima do John Connor, galera. Eliminando um pouco deles aí, ó. Boa, boa. Que você consegue. Não, não foca na karma não, cara. Ele tava tão quietinho ali, né, galera? Ó lá. Vai focar na karma, cara? Ela que tá salvando o rolê, cara? Ah, não, galera. Boa, mano. Subido mal, hein, galera. Vai, John Connor. A gente consegue. Consegue. Vai lá. Passou, caramba. Olha aí, ó. Caramba, você viu, mano? Mineiro do nada virou ali, ó. Eu só me importei com aceitamento, né? Uns dias pra cá. Também não tenho muito tempo pra jogar durante a semana. Dark pra que serve colar pasta? Sou lobo por aqui. É só comentar aí, ó. Pasta que o Putz vai te mandar o link do vídeo aí ensinando. Será que vai mais um, galera? Ah, agora eu acho impossível. Caixa diária. Agora eu acho impossível passar, tá? Agora é impossível passar, cara. Alarme. Sistema de alarme. O ruído de disparo de ar. Ixi, a gente tá com arma. Agora não passa, não. Agora não passa, não. Esquece. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas agora não passa, não. Você dá B.O. pra fazer isso, né? Agora não passa, né? Pra fazer 90% Praticamente todos os bugs aí, né? Vamos lá. Cadê a hora que tá chegando aí, ó? Se tiver dúvidas, deixa no chat. Beleza? Gostaria de deixar aquele likezão também da hora. Pra fortalecer aí, galera. Ó, vai solto o alarme, entendeu? Ah, não tem como, né, cara? Os meus mercenários tudo usar. Olha lá, ele quer focar logo na Karma que enche a vida, aí, ó. Miserável, né? Pra colocar essa daqui. Pronto. Eu uso a Karma ali pra encher a vida. Outra desubir que vem, cara. Essa Karma ali vai... Ela perdeu muito dano, é muita vida, caramba. Um minuto. Reduziu demais ali. Eles tiram pouco dano também. Deve ser o Zequinha. Pensei com o Zequinha, hein, né, galera? Ó, combateu mais uma horda. Peguei mais uma. Lançou da torreta, né, galera? Lança dessa daqui também, ó. Pra matar eles mais rápido. Vai, Karma. Pra Karma conseguir... Nossa, tirou muita vida. Já era. Vai focar na Karma agora. Eu consegui usar uma... Ó, a torreta toda perdida. Aí eu utilizei a habilidade dele uma vez. Não pode... Ixi, ó os parasitas. Nossa, só os parasitas. Vai lá que a gente consegue. 20 segundos. É só essa horda? É só essa horda? 2 segundos, galera. Não, tem mais uma horda, cara. Não é possível. Será que a gente consegue passar, galera? Pera lá. 10 segundos. Ainda usa a cura ainda. Passou. Olha aí, galera. Passou ainda, mano. 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 Passou ainda, mano.